Música Boa tarde meus amores, sejam bem vindos a mais uma aula Hoje, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020 Vamos começar agradecendo a papai do céu por mais um dia de aula Vamos lá fazer a nossa oração Cinco dedos nessa mão Como as cinco aqui estão Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém Vamos começar com a outra chamada agora Pedro Henrique Vitória Lohane Luca Bernardo Yuri Emanuel E o de Rafael Pedro Henrique Abade E Manoel Cederinho E como vocês podem ver aqui atrás, é semana revisão Então até amanhã vai ter só revisão Hoje iremos revisar o muito e o pouco Olha só, aqui temos só duas plaquinhas Aqui tem pouco E aqui nós temos cinco Então nós temos muitas Aqui está aparecendo, ó, muitas bolinhas Muitas E aqui, ó, poucas Tá vendo? Muito pouco Vamos para a nossa atividade agora Nossa primeira atividade é na folhinha Circule o grupo que tem muitos elementos em cada sequência Lembrando Muito 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 Vocês irão circular o grupo que tem muitos elementos Nessa próxima atividade vocês irão riscar o palhaço que tem poucos balões E pintar o palhaço que tem muitos balões Esse aqui tem muitos E aqui nós temos o desenho do PJ Masks Pra quem não sabe o que é o PJ Masks É uma série com esses três aqui que são os principais Que eles ajudam a salvar as pessoas em perigo Ajudam a salvar todo mundo E hoje o filme, ó, é deles, os PJ Masks E na próxima folha vocês terão, ó, o quebra-cabeça do PJ Masks Tá vendo? A mamãe vai recortar com a tesoura sem ponta E em seguida vocês irão montar, tá bom? E com isso finalizamos a nossa aula de hoje Ah, e não esqueçam O link do filme tá aqui embaixo, tá? Vocês irão assistir o filme do PJ Masks Quero que vocês assistam Contem como foi, tá certo? Pinte bem direitinho E brinque bastante pro quebra-cabeça A gente se vê amanhã na próxima aula Fica em casa e estude com a gente Fica em casa e estude com a gente